Boa noite a todos, gostaria também de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Patrícia e a Cátia pelo convite. Nós estamos aqui trazendo o nosso abraço, trazendo o nosso carinho, porque antes das agremiações partidárias, nós temos muitos amigos em Algaraguai, independente de qual partido essas pessoas são filiadas, o que prevalece para nós é amizade e um futuro mais promissor para o nosso município. Então, como já foi dito pelo companheiro Anderley, nós estamos fazendo parte da terceira via e estamos realmente abertos para buscar boas alternativas para o nosso município. Eu acredito que aqui tem pessoas que podem fazer parte desse time. Então, parabéns, boa sorte, obrigado pela oportunidade.